e aí boa tarde meus amigos e aí como é que vocês estão nessa segunda-feira aí gente hoje eu vim a pescaria aqui né no riozinho como vocês estão vendo aí ó riozinho que não é muito grande né é bem pertinho de casa né às vezes eu vou botar bem perto de casa e a gente anda quilômetros e não encontra aquilo que a gente quer né então hoje eu vi uma pescaria aqui né é ó aí por enquanto eu tenho que eu já peguei alguns aqui né eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei aqui ó eu já peguei aqui hoje ó não deu para mostrar para vocês os bugs não ó ó ó bom então vou aqui tentar pegar mais alguns né eu vou mostrar para vocês da agora em diante tá bom Deus quiser vai dar certo vocês podem ouvir aí né o barulho da natureza aí aqui é um quadro bem corrente né tá beliscando e vamos ver o que vai dar porque já vai anoitecer né aí daqui a pouco não dá mais para ver o que que pega vou aproveitar aqui para vocês aqui né ó mais outra pesquisadinha né ó parece que hoje o negócio vai dar bom rapaz bem pertinho de casa um bagzinho aí ó top demais rapaz só alegria contar para vocês também né que eu consegui uma câmera mais logo vai ter vídeo de novo aí de da selva aí da natureza aí né gente não tem coisa melhor de que você fazer realizar seu sonho e conseguir aquilo que realmente você tem objetivo parece que o negócio hoje vai ficar bom aqui hein olha olha aí ó mais um lambarizinho aí para conta né é pequeno mas vai ó gente mas você não sabe como é que eu tô feliz de volta aí gente mais outro lambari né os lambares que são tão pequenos e lembrando também que pelo jeito tem uns bagzinho porque o bag né ele é mais das 17 40 17 50 e hoje já quatro e pouco já começou a dizer 16 e pouco já começou a pegar eles né o lambarinho tá dando no 12 aqui e aí mesmo esse peixe aqui ele é conhecido como chorão rapaz isso dá-lhe uma ferroada na gente que vocês nem imagina cuidado quando vocês pegam esse tipo de peixe se não souber manusear ele ele vai lhe dar uma ferroada e bota bastante sangue e dói viu olha aí olha ele conhecido como chorão e aí minha gente ó mudei a isca né ó o tamanho do danadão rapaz hoje o negócio que vai dar tá bom hein graças a deus é queria agradecer aí né todos inscritos do canal aí o canal cresceu bastante graças a deus um dia a gente chega o objetivo o que quer né o importante é não desistir olha aí que imagem perfeita aí ó e eu tô pescando com bem né eu tava com o meu cá e mudei pescando com um pedaço de galinha aqui ó olha aí aí gente colocar o cara fazer aí ó ó aqui so com o fad packendo aí né e vai incrível fazendo esse barulhinho, deve ter que tomar outra parceira dela mais outro bagulhinho ouça aí o barulho da natureza aí, o cantado do Jaó o sabiá bagrezinho aqui hoje tá bom, graças a Deus, bagre olha aí meu povo, passei mais outro aqui o bicho é bruto, hein olha o tamanho do bitelo rapaz do céu eu não sabia que tinha esses bichão nesse rio, hein e é um riozinho de nada, gente pelo amor de Deus, eu tô feliz demais ver um bitelão desse, rapaz não tem coisa melhor do mundo, não obrigado a Deus, olha aí, gente para ele aqui um pouco olha o tamanho rapaz quem de vocês aí gostar do vídeo aí, compartilha aí comenta, né ativo o sininho aí para receber notificações, né quando eu colocar mais vídeo peraí, minha gente peguei mais outro aqui outro bagrezinho você vê, ó tá meio escuro, né mas vou gravar aqui para vocês rapaz do céu ai ai como é bom, viu você vê uma pescaria dessa e o peixe tem a favor de ser o rapaz é gostoso demais, gente não tem coisa melhor olha aí, gente peguei mais outro aqui, ó o bicho tá pulando danado na isca aqui, viu tá pulando bonito, hein e pelo jeito é um pial, viu rapaz o negócio tá bom demais, rapaz olha aí um pialzinho, olha três pintas olha que lindo, rapaz olha o tamanho danado ô glória rapaz o negócio tá bom, hein rapaz e é perto de casa, gente aqui dá um uns cinco minutos eu tô em casa aí, meu peguei mais outro aqui né vamos ver o que é é mais um bagrezinho eita coisa boa boa, meu filho só descer no azol graças a Deus minha gente vou finalizar o vídeo pela aqui, né agradeço aí todos os inscritos aí né e a compreensão de todos mas logo eu vou postar vídeo da câmera que eu consegui Deus se dê na senhora aqui é o resultado, né os bagos vou finalizar pela aqui e até a próxima fiquem todos com Deus aí tchau